Olá, eu sou Paula Barra e seja muito bem-vindo a mais um DC Entrevista. Hoje a gente conversa com o Paolo de Sora, CIO e um dos fundadores da RPS Capital, gestora com cerca de 3 bilhões de recursos sobre gestão, que tem como estratégia a análise macroeconômica para selecionar ativos e focada principalmente em ações. Na conversa a gente vai falar com o Paolo sobre a visão dele para mercado, economia e também como ele tem visto essa discussão que ganhou força principalmente agora no começo de setembro e a migração dos investidores dos setores de tecnologia para setores mais de valor, de empresas cíclicas que ficaram mais atrasadas na recuperação dos mercados desde março. Na conversa também, é claro, vou perguntar para o Paolo sobre as principais posições que eles têm em carteira hoje. Bom, Paolo, queria primeiramente agradecer pela entrevista, muito obrigada por falar com a gente. Como que você vai, tudo bem? Oi, Paula, obrigado. Eu que agradeço o convite. Estamos bem, mercado com bastante volatilidade nesse mês de setembro, um mês diferente dos últimos cinco meses, que foram meses mais tranquilos depois da turbulência do final de fevereiro e início de março. Enfim, estamos acompanhando esse mercado mais volátil, acho que vai ser mais desafiador daqui para frente, mas estamos confiantes. A volatilidade deve perdurar para o restante do ano. Eu acho que vai ser um período mais volátil, posso depois te dizer porquê. Claro, com certeza, vamos querer saber sim. E para começar aqui, eu queria aproveitar que vocês têm essa visão mais macro, para saber de você. Passado esse período mais agudo da crise, na sua visão, em qual período, estágio do ciclo econômico e financeiro que a gente está hoje? Bom, vamos lá. Acho que aqui começa a conversa. Primeiro, olhando de uma forma lá de helicóptero, um pouco mais distante, sair um pouco da turbulência do dia a dia, dos pontos técnicos do mercado, do amanhã, a gente está no início de uma recuperação econômica. O mundo saiu de um late cycle, que estava no final de 2019, início de 2020, e entrou num período que passou por uma recessão aguda, ali nos meses de março, abril, maio, junho, e estamos saindo desse período de recessão, essa saída muito estimulada pela injeção de liquidez que os bancos centrais e os tesouros fizeram o mundo afora. Então, foi uma recessão em V, que a gente costuma dizer, muito rápida, mas estamos saindo desse período de recessão. A última vez que a gente saiu desse período de recessão, que foi 2008, nós passamos 12 anos num período de retomada econômica, de 2008 até 2020, até que veio essa nova crise. Eu não sei quantos anos vão demorar, ou quantos trimestres vão demorar, essa nova recuperação econômica global, mas nós não estamos falando de alguns meses, nós provavelmente estamos falando de alguns anos. Então, eu acho assim, sobre esse pano de fundo, eu acho que a gente tem pelo menos alguns trimestres pela frente de bom mercado. Recuperação econômica, saindo de uma recessão muito aguda, liquidez muito alta, e ainda, o Fed, essa semana passada, fez o seu statement dizendo que provavelmente só deu e subjuro lá em 2023. Nós estamos em 2020. Então, assim, colocar isso em perspectiva. Nós vamos viver alguns anos de juros baixos e alguns anos de retomada de economia. Lembrar que os Estados Unidos saíram de um período de pleno emprego, com desemprego abaixo de 4%, e hoje vive o seu maior desemprego nos últimos muitos anos. Estamos com desemprego nos Estados Unidos acima de 12%, 13%. Então, tem muita ansiosidade na economia global, na economia americana, na economia brasileira. Portanto, eu acho que a gente está, assim, num primeiro estágio de um novo ciclo de retomada econômica. Quando a gente pensa sobre mercado, o mercado antecipa as coisas. Então, a gente viu uma recuperação muito forte dos mercados acionários mundo afora, e essa primeira recuperação é uma recuperação que a gente chama da esperança, da expectativa. Então, onde você não sabe quais são os números econômicos, as projeções, etc., você tem a injeção de liquidez e uma expansão de múltiplo. É o que a gente chama da fase mais fácil. Onde você tem a expansão de múltiplos sem expectativa real do que vai ser os números econômicos e financeiros das empresas para frente. Essa é a fase mais fácil da retomada de mercado. Essa já aconteceu. Acho muito difícil que você tenha um novo re-rating de múltiplos no mundo a partir dos múltiplos que estão agora. Agora vai depender de quantas empresas vão entregar, quanto o PIB vai crescer. Vai ser meio que agora um cheque dos números. Por isso que eu acho que a gente entra num período mais volátil. Agora vai ser o seguinte, a empresa que entregou, país que cresceu, que bateu as expectativas, continua numa trajetória positiva os mercados. País que underperformou, que não entregou, empresa que não conseguiu atingir a expectativa dos mercados em relação aos seus números, provavelmente pode sofrer um de-rating, que a gente costuma dizer, uma redução no seu valuation, porque até agora foi basicamente compressão de risco de prêmio e expectativa. Por isso que eu acho que a gente entra agora num período mais volátil dos mercados. E essa verificação de olhar os números da empresa, ver se eles estão retomando, você acha que vai ser um olhar mais trimestre a trimestre? Uma avaliação mais de curto prazo? Eu acho que sempre parte um pouco disso aí, do que está acontecendo e um pouco das expectativas que os gestores dessas empresas vão passar para os analistas e para o mercado em relação ao que estão enxergando para os próximos 12 a 24 meses. mas agora nós estamos chegando no período do check. Agora a gente vai ter que realmente ver se os números dessas empresas cujas ações subiram muito, se de fato vão condizer com o re-rating que elas sofreram. A compressão de prêmio na taxa de juros, no equity risk premium, provavelmente já aconteceu a maior parte. Por isso que a gente está vendo agora um período mais volátil dos mercados e eu acho que a tendência para os próximos meses e provavelmente trimestres é de um mercado mais volátil e com grande diferenciação entre as empresas que de fato vão entregar e aquelas que vão, que a expectativa ficou muito na frente do fundamento. E quanto ao surgimento de uma vacina, a gente tem visto aí o Trump prometendo vacina até as eleições nos Estados Unidos, aqui o Dória falou no final de semana de 5 milhões de vacinas até outubro aqui em São Paulo, quanto que o surgimento de uma vacina pode mudar um pouco essa visão macro de vocês? Então, eu acho que a vacina vai acontecer, se vai ser em dezembro, se vai ser em fevereiro, se vai ser em março, se você pensar no valuation de uma empresa, pensando no fluxo de caixa de muitos anos para frente, eu acho que tem uma diferença pequena em relação ao valor justo. Então, eu acho que o mercado já está meio que precificando que 2021 volta a ser um ano relativamente normal. Se vai ser um pouco antes, um pouco depois, aí vai ter essas volatilidades de curto prazo normais depois de um mercado que subiu muito, mas eu acho que, assim, na minha cabeça, vacina é um done deal e que a economia volta a uma trajetória normal também já está muito embutido nas expectativas que os analistas têm em relação a projeções das empresas para o ano de 2021 e 2022. A grande surpresa é se não tiver a vacina, mas, assim, tudo que a gente acompanha e estuda sobre o assunto tem pelo menos cinco ou seis candidatas, boas candidatas, em relação a ser uma vacina eficaz. O vírus não é uma coisa de outro mundo. O mundo já estuda vírus, a ciência já estuda vírus há muito tempo, já sabe como é que é a vacina de vírus. A quantidade de dinheiro que está sendo injetada para desenvolver essa vacina é uma coisa completamente desproporcional ao que já foi feito historicamente. Então, eu acho que é bem provável que, de fato, o mercado esteja certo e que essa vacina seja um trigger positivo para os mercados, provavelmente mais para o início do ano que vem. Na última carta aos cotistas que vocês escreveram, referente à performance de agosto, você comenta ali que não está tão otimista, comprado na tese de crescimento de Brasil. Por que vocês não estão tão otimistas assim? E quanto que é a exposição hoje de vocês ao Brasil? E quanto que já foi, porque eu sei que no começo do ano vocês estavam mais otimistas. Quanto que foi antes e quanto que é agora? Mudou bastante o cenário para a gente em relação ao Brasil. A gente estava muito otimista no início do ano, aliás, foi um problema porque entramos na crise mais otimistas do que devíamos e os nossos fundos sofreram ali no mês de fevereiro e março. A nossa tese anterior era uma tese de que o Brasil estava fazendo a lição de casa, tinha feito a reforma da Previdência, o juro estava caindo para patamares muito baixos e que a economia começava a retomar. Não tanto a economia como um todo, a gente via um PIB ainda retomando de forma tímida, mas a parte privada da economia, tirando o Estado, já numa retomada mais forte, que é o que importa para a Bolsa, considerando que a maior parte das empresas da Bolsa são empresas do segmento privado. Então, a gente estava bastante otimista que o Brasil ia descolar do crescimento em 2020 e, por isso, era o nosso otimismo. A gente mudou a nossa cabeça um pouco. O Brasil se alavancou muito durante essa crise, fez uma expansão fiscal desproporcional, comparada a países desenvolvidos. A gente, a nossa relação de vida PIB vai passar do 100%. O Brasil já vinha crescendo, apesar de estar acelerando na margem, já vinha crescendo menos do que o mundo nos últimos cinco, seis anos. e aí, com essa alavancagem maior, com problema de investimento público, com as finanças públicas mal endereçadas agora, com juros longos subindo do jeito que está, a gente acha que, no relativo, o Brasil sai mais fragilizado do que outros blocos econômicos. Lembrando que os Estados Unidos estavam em um late cycle, agora está no early cycle. A Europa estava em um late cycle, agora está em um early cycle. E, entrando no early cycle nos Estados Unidos, no early cycle na China ou no early cycle no Brasil, dada as dificuldades estruturais, fiscais e de crescimento que o Brasil tem relativamente a outros blocos econômicos, a gente prefere estar posicionado no início do ciclo desses outros grupos de países. Aí, notadamente, o início do ciclo de retomada americano e o início do ciclo de retomada chinês. E Brasil, hoje, representa quanto aí das carteiras? Então, vamos lá. A gente de Brasil tem muito pouco. O que a gente tem de Brasil é o setor exportador, que aí não tem muito a ver com o que está acontecendo com a dinâmica da economia doméstica, muito mais do que está acontecendo com o crescimento global, com a China, com a questão do dólar, etc., do que propriamente o crescimento do Brasil. A gente tem mais ou menos uns 30% da nossa carteira em empresas ligadas ao tema de commodities e a gente tem mais ou menos uns 50% da nossa carteira exposta ao tema de digitalização, às empresas de consumo mais tecnológicas, tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos. Isso é o carro-chefe da nossa carteira. Eu diria que 80% do nosso risco hoje está concentrado entre commodities e empresas líderes digitais focadas no segmento de consumo. E pegando essa parte de commodities, como que você viu esse movimento de migração que a gente viu principalmente no começo de setembro, de investidor saindo de ações de tecnologia para ações mais cíclicas? Como que vocês viram isso aí? Foi mais um ajuste natural ou deixou um pouco preocupada essa correção dos papéis? A gente acha que é uma correção natural, tinha subido muito, você começou uma perspectiva de retomada de economia mais forte, reabertura, e aí você tem uma movimentação natural. Dentro dessa movimentação, a gente acha mais legal comprar commodities, por isso que a gente tem commodities. Commodities combina com isso, com retomada de crescimento econômico. Então, a gente tinha essa parte da carteira que meio que balanceou um pouco o lado das empresas que a gente está chamando aqui as ganhadoras de longo prazo, as empresas desse mundo mais digital. Aliás, uma das características dessa crise que a gente viveu foi a digitalização, primeira, muito notada isso, as empresas mais tecnológicas saíram muito fortalecidas de toda essa crise e também uma crise que fortaleceu os líderes. O acesso ao mercado de capital das empresas maiores, das empresas mais líquidas, tanto o mercado de crédito quanto o mercado de equity foi muito desproporcional entre as empresas grandes e as pequenas médias e pequenas. E aí está abrindo uma oportunidade muito grande para as empresas grandes consolidarem os seus setores, diversificarem os seus negócios, ganharem market share relativo. Então, a gente acha que esse mundo dos próximos anos os líderes vão ficar ainda mais fortalecidos por conta dessa característica dessa crise. Então, a gente continua achando que é legal ter esse tema na carteira, seria o nosso hedge de longo prazo, o nosso ouro que a gente está chamando. E na parte cíclica, preferir os segmentos que estão mais ligados à dinâmica da economia chinesa, que está muito forte. Você olha o crescimento de produção industrial chinês, já está num nível acima do período pré-pandemia, investimento em infraestrutura e você olha aí o plano quinquenal do governo chinês nos próximos cinco anos, ainda tem uma ênfase muito forte no setor de infraestrutura e aí para commodities você ainda tem algumas variáveis adicionais positivas. Primeira variável, commodities combina com delta de crescimento. Como a gente está saindo de uma recessão, o delta de crescimento global vai ser muito positivo nos próximos trimestres. Isso combina com investimento em setores mais cíclicos em commodities. Dois, ambiente de juro baixo. Isso veio para ficar, o juro está negativo em quase 16 trilhões de dólares de ativos no mundo, quase todos os mercados com juro real negativo. Ambiente de juro negativo combina muito com ambiente positivo para commodities. Tem quem advogue um dólar fraco nesse ambiente que a gente está vivendo, porque os Estados Unidos também se alavancou nessa crise, está saindo bem mais endividado do que entrou. O juro real no mercado americano também está muito baixo, negativo, coisa que não acontecia nos últimos anos, por isso que o dólar estava mais forte. Então, se o dólar se enfraquecer, isso também combina historicamente com preços de commodities mais altos. E uma coisa interessante é que a retomada de crescimento, o delta de crescimento que a gente vai ver forte nos próximos anos, não vai vir associado a uma subida muito alta na taxa de juros real e tem uma expectativa de que a taxa de juros real continue baixa, talvez não tão baixa quanto agora, mas ainda continua em um patamar baixo relativamente ao crescimento marginal do mundo. O que é positivo para commodities? Commodities não combina muito com juros real muito alto. Mas, junto com dessas três variáveis, no caso do Brasil, como a gente relativamente está mandando mal na parte fiscal, na parte política e na parte de crescimento, a nossa moeda não se valoriza tanto quanto outras moedas. E isso é bom para empresas exportadoras brasileiras. Então, o malefício de tudo isso, de um dólar forte que normalmente vem através da moeda de países exportadores, para o Brasil não está acontecendo. O real ainda é uma moeda desvalorizada comparativamente a outras moedas no mundo, tanto de países emergentes quanto de países desenvolvidos, o que é bom para as empresas exportadoras brasileiras. Se você junta tudo isso ao fato de que as empresas exportadoras normalmente têm um valuation barato, porque o negócio é mais cíclico, as pessoas têm mais dúvidas sobre como projetar, etc, etc, juntando tudo isso, a gente acha que a história de ter commodities na carteira é uma história muito boa para os próximos trimestres e provavelmente anos. E quando você fala commodities, você fala quais commodities? Então, a gente tem uma cesta bem variada, a gente está um pouco menos otimista com o petróleo, o petróleo é uma commodity mais desafiada pela questão de ISG, pelo fato de ter uma sobreoferta no mundo, claramente, a gente viu que os árabes têm um excesso de capacidade estrutural no mundo, a gente, de fato, tem uma dificuldade de entender qual vai ser a demanda por carbono no mundo no médio e longo prazo, então, a gente acha que o petróleo dentro das commodities é uma commodity mais desafiada. A gente gosta bastante das commodities agrícolas e aí o Brasil se beneficia bastante aí na Bolsa, principalmente no setor de proteínas, então, a gente tem posição em JBS, achamos que o ambiente para commodities agrícolas está bem positivo, commodities metálicas também, que esses se beneficiam diretamente da questão de investimento em infraestrutura, que está muito forte na China, mas que eu acho que vai ficar forte também fora da China, existe uma possibilidade de pacote de investimento em infraestrutura também nos Estados Unidos, também na Europa, e eu acho que o ambiente para commodities metálicas fica muito bem, a gente tem minério de ferro, a gente tem cobre e a gente tem um pouquinho de ouro, estou falando de empresas que produzem minério de ferro, cobre e ouro, globalmente, então, é uma carteira bem diversificada, que vai desde empresas produtoras de commodities agrícolas até de empresas produtoras de metais, né? A exceção que fica que a gente tem um pouco menos, ainda tem um pouquinho, mas menos são as empresas produtoras de petróleo. E quais que seriam os riscos de ambas essas teses, tanto tecnologia e tanto commodity? Bom, para commodities, eu acho que o risco é o FED errar a mão, a inflação subir muito e aí você ter um choque de juros para conter eventualmente uma inflação acima do target médio, que o FED está dizendo que está querendo uma inflação média ao redor de 2%. Então, o risco é ele errar a mão, por algum motivo a inflação andar muito mais do que esses 2%, e aí você tem um choque de juros que leva a uma recessão global. Esse é o principal risco de você ter empresas cíclicas agora na carteira, na minha opinião. Como eu acho que isso não vai acontecer, e se acontecer vai ser um negócio mais para 2022, 2023, eu fico tranquilo e vou dormir tranquilo pensando na minha cesta de commodities. Por outro lado, na tese das empresas mais digitais, também o que não pode acontecer é um juro longo muito alto, porque toda a tese associada às empresas de crescimento digitais são empresas que têm menos fluxo de caixa no curto prazo e mais fluxo de caixa no longo prazo, são histórias de crescimento. As histórias de crescimento vão bem quando o juro é baixo, que aí você desconta a perpetuidade numa taxa de desconto muito baixa, e aí o valor fica muito alto. O futuro vale muito mais do que o presente, e aí você prefere empresas que têm mais crescimento. Se o ambiente de taxa de juros subir muito no mundo, aí toda essa tese das empresas de alto crescimento perdem relativamente, e provavelmente vai ganhar relativamente as empresas que têm mais a ver com o ciclo econômico, porque aí se a inflação subiu muito é porque o crescimento subiu muito e talvez aí tenha essa rotação mais forte para segmentos de valor tipo bancos, etc. Nós estamos monitorando isso de perto, a gente ainda não acha que o ambiente é de subida de taxa de juros real significativa, mas esse é o risco para as empresas de qualidade de crescimento que foram as empresas que performaram melhor no mercado nos últimos anos, inclusive durante a crise. Em relação a bancos, vocês têm alguma coisa em carteira? Não, a gente não tem, porque a gente entre a história de cíclico valor pelo lado mais cíclico ou pelo lado de valor no segmento de bancos, dado que a gente tem que escolher, não dá para ter tudo, a gente está preferindo as empresas de commodities. Acho que a grande briga aqui do mercado vai ser se é commodities ou se é bancos. Dado que a gente ainda acha que o juro não vai subir no curto prazo, o juro real... Aqui já subiu, porque o juro real já é longo, no juro longo, o real já é bem alto. A dúvida é se a Selic vai ou não vai subir. Eu acho que essa é uma boa discussão. Eu nem me atrevo a dizer porque eu acho que é uma discussão muito difícil. Mas eu acho que o ambiente para bancos está muito desafiado. A gente está olhando muito revisão de anos para 2021 e 2022 para entender quais são os setores que o Nego pode estar errando nas projeções. E a gente tem acompanhado muito por setor, por empresa, etc. E a gente não está vendo, pelo menos por enquanto, nenhum sinal de que o Nego vai revisar para cima as expectativas para bancos. Como a gente está vendo revisões para cima para outros setores como as commodities, por exemplo. Então, e você, no caso de banco, você tem vários vetores negativos jogando contra. Você tem o regulador jogando contra, tentando trazer mais competição para o setor financeiro, estimulando as fintechs, estimulando a disrupção em segmentos muito de alta rentabilidade para os bancos. Você tem um congresso que precisa melhorar o ambiente fiscal e provavelmente aumenta imposto para os segmentos da economia que são mais rentáveis e acaba sempre olhando para o setor de bancos. Aliás, já está contratado um aumento de alíquota de imposto de banco para o ano de 2021 e 2022. A gente não acha que vai ter uma aceleração muito grande de crédito, porque a gente está mais pessimista com o crescimento do Brasil interno e as empresas estão preferindo acessar o mercado de capitais até do que tomar crédito com bancos. Então, por tudo isso, a gente está um pouco menos otimista com bancos. Mas estamos de olho, porque, de fato, dentro da Bolsa é um dos setores que está muito barato relativamente ao histórico. Então, até a gente estava fazendo hoje umas contas, o setor de crescimento e qualidade doméstico está caro relativamente a essa subida recente de taxa de juros longa, enquanto os bancos não subiram, até caíram e permanecem baratos relativamente ao seu valuation histórico e essa marginal subida do juros longo no Brasil. Aproveitando que a gente está falando sobre setores baratos, setores mais de mobilidade urbana, ligado mais a uma retomada mesmo da economia, vocês estão de olho? Vocês têm alguma coisa aí na carteira? Olha, a gente tem uma pequena posição em Movida e JSL, que aí é uma coisa muito específica, a gente acha que relativamente esse grupo é um grupo mal avaliado pelo mercado, é um grupo que tem passado por uma reestruturação forte nos últimos anos, a Movida é uma empresa que mudou de patamar para melhor nos últimos anos e a gente vê um desconto muito grande ainda de Movida relativamente à Localiza, por exemplo, que é a líder do setor, empresa fantástica, mas a nossa conta, por exemplo, a Localiza negocia acima de 30 vezes lucro, enquanto a Movida negocia abaixo de 20. Então, a gente vê um desconto excessivo e a gente tem uma posição relativa. No absoluto, a gente acha que já andou bastante essa história de mobilidade urbana. A gente tem uma posição em rumo, aí tem mais a ver com infraestrutura, tem bastante a ver com essa visão mais otimista do agronegócio. A gente gosta da história de longo prazo de rumo. E falando da parte de proteção, vocês têm proteção no portfólio? Como que vocês se têm, por qual instrumento que vocês fazem nessa proteção? Não, sim. A gente sempre tem, o seguro foi feito para você não usar, então a gente está sempre tentando precificar um seguro que esteja num preço bacana. A gente tem estruturas em opção, sempre através de put, put spread, tanto de índices lá fora, quanto índices aqui, quanto como de ações específicas. Além disso, a gente continua com uma posição comprada em dólar versus o real, a gente acha que o dólar real como ativo protege bem uma carteira comprada em ações e a gente continua carregando essa posição e é isso, assim, a parte ativa da carteira que a gente está sempre mexendo é a parte de proteção. Ali na carta de agosto, vocês colocam que tem uma exposição via call em EWZ. Aí, por que vocês fazem essa exposição via EWZ, que é o índice negociado lá fora e não é o índice aqui do Brasil mesmo? Negociado aqui no Brasil. Aí é um pouco dessa história de comprar o lixão. Se houver um rali do lixão, eu acho que o EWZ é o índice de ações que mais desvalorizou no mundo. Então, aí é meio que uma opção de que se houver uma correria pelo lixão, ou porque o mundo ficou muito otimista em relação à reabertura, ou porque tem uma corrida muito forte globalmente por ativos de valor, a gente acha que o EWZ vai acabar chamando a atenção do investidor estrangeiro que só tira dinheiro do EWZ nos últimos muitos anos. Então, por isso que a gente tem feito via call, meio que uma aposta eu diria marginal, mas que para proteger um pouco a nossa carteira caso haja essa correria por ativos muito descontados e a gente acha que o EWZ se encaixa muito nessa tese do valor cíclico eventualmente descontado que o gringo enxerga. A gente não enxerga dessa forma, porque a gente olha o EWZ como um todo e vê commodities baratas, mas não é prerrogativa só do EWZ. É uma verdade de commodities no mundo. Bancos barato, mas também é uma prerrogativa do mundo. Bancos no Brasil é barato, mas na Europa é barato, na Ásia é barato, nos Estados Unidos é barato. E aí a outra parte do EWZ, do Ibovespa, são as empresas de qualidade ligadas ao meu consumo doméstico que essas não estão baratas. São as ações que mais subiram no ano, etc. E até estão caras relativamente ao juro real longo brasileiro. mas enfim, é uma aposta marginal meio que tática, pensando um pouco se houver essa rotação para coisas de valor mais agressiva. A gente acha que o EWZ vai acabar chamando atenção do investidor estrangeiro. Não é uma posição core, é uma posição marginal dentro de uma composição de carteira que a gente tem. E Paulo, para a gente terminar, o que você colocaria como os principais riscos de curto e médio prazo? Mercado global, né, Gerardo? Eu acho assim, de curto prazo, eu estou vendo essa rotação técnica do mercado, o mercado está muito povoado por investidor pessoa física no mundo, por investidores quantitativos, por ETFs, então o movimento fica muito técnico, houve de fato uma subida muito forte até o final do mês passado, e você está tendo essa correção. então tem que tomar cuidado com esses movimentos exacerbados técnicos no mundo realmente de altíssima liquidez, onde as máquinas estão cada vez mais presentes nos mercados, isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista econômico, é ver se de fato vem a tal da vacina, se 2021 é um ano que o mundo volta à normalidade, como já é meio que a expectativa dos mercados, e no Brasil especificamente é fiscal, 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 se a gente de fato vai fazer a lição de casa, vai colocar as contas nos trilhos e o mercado de juros longo se provar exagerado como está hoje. Eu estava vendo o Brasil só fica atrás da Turquia, que é um país que está em crise institucional gravíssima, pensando no juros longo 2023, 2024, 2025. O primeiro país que tem o maior juros longo é a Turquia, o segundo maior juros longo é o Brasil. Estou falando dos grandes mercados, fora mercados marginais tipo a Argentina, etc. Então, o mercado está dizendo que o Brasil não vai fazer a lição de casa. Então, a gente tem que estar de olho e ver se de fato o Congresso Nacional, o governo, etc., endereça as reformas estruturais que o Brasil precisa fazer, tributária, administrativa, etc., para que as contas voltem ao trilho e o Brasil não entre numa espiral de dominância fiscal. Bom, eu queria agradecer muito, obrigada pela entrevista, por ter falado com a gente. Se você tiver alguma consideração também final, pode fazer. Não, acho que a consideração final é só o seguinte, para o pessoal acompanhar os nossos materiais nas redes sociais, a RPS está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn, está no Spotify, então acompanhe a gente lá, se inscreva nos nossos canais, tem muito material que a gente tem divulgado para conhecer um pouco mais sobre os nossos fundos e as nossas teses de investimento e agradecer vocês por essa oportunidade. Obrigada a você. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, ficamos por aqui com mais uma entrevista, até a próxima. Tchau.